O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Na segunda metade do século XIX, muitos escravos são trazidos do Nordeste para as plantações de café no Rio de Janeiro. Negos libres são atraídos pela capital, fugindo da repressão policial de Salvador e também em busca de trabalho. Eu sou da saúde, eu sou de lá, eu sou da Campoá, Praça Mauá, sou samba, sou, sou da Praça Onze, eu vim de lá. Com o fim da escravidão, esse movimento se intensifica. Para eles, a região portuária é oportuna por oferecer moradias baratas e trabalhos na estiva. Aqui na rua Barão de São Félix, o terreiro de João Alabá passa a acolher vários membros da comunidade baiana, como as mães dos sambistas Dong e João da Baiana, além de Tia Ciata e Lário Jovino, lendas do carnaval carioca. 2 de dezembro, eu vou pra Bahia Zamba, eu vou pra lá.